A comunidade do Residencial JK recebeu mais uma visita do pessoal da PUC. Dessa vez, a universidade levou roupas e cobertores arrecadados na campanha do agasalho. Uma comunidade carente de todo tipo de infraestrutura necessária, mas com muita força para lutar e conquistar melhorias para o local. Assim é o Residencial JK na região noroeste de Goiânia, criado há cerca de três anos. O bairro fica um pouco distante do centro da cidade e ainda necessita de muito trabalho por parte do poder público. Mas para a PUC Goiás, não importa se é perto ou longe, auxiliar a comunidade é fundamental e já chegou ao Residencial JK. Desde o início do ano, equipes multidisciplinares da universidade passaram a acompanhar os moradores com diversos tipos de atendimentos. Uma ação decisiva para essa comunidade. Houve um respeito muito grande, uma interlocução com a comunidade e com suas lideranças, um planejamento integrado, bem pensado com as congregações departamentais e, sobretudo, um atendimento claro que vai no aspecto lúdico, artístico, estético, mas principalmente atuando no campo educativo e da área de saúde. Neste sábado, aconteceu o encerramento das atividades deste primeiro semestre do ano. Os atendimentos da parte de ginecologia já foram feitos e agora quem esteve no local foi uma equipe de cardiologistas do curso de medicina da PUC Goiás. Até exame de eletrocardiograma foi feito no local que fica o Salão Paroquial do bairro. Nós fazemos uma ação com o intuito de educação também. Então, aqui, por exemplo, nós estamos fazendo essa promoção de saúde focando justamente os riscos que podem acontecer para as doenças cardiovasculares. Nós estamos vendo aqui muitas alterações, alterações que são passíveis de tratamento, coisas comuns no dia a dia que não estão sendo tratadas. Então, a comunidade ganha muito com isso, a universidade ganha muito com isso, o aluno ganha muito. E ainda bem que os médicos e estudantes estiveram no residencial JK. A dona de casa, Maria Rosária de Bessa, de 67 anos, não sentia nada no coração. Mas o exame feito na hora detectou um problema, que agora vai ser acompanhado. A PUC estando aqui é na hora, para nós é uma benção. Ajuda muito? Ih, de maraconta. Nossa, para nós é uma ajuda que eu vou te falar só Deus mesmo. Foram feitos outros serviços e até a aplicação da vacina que protege contra o vírus HPV. Tudo isso foi uma grande sala de aula para os 18 alunos de medicina e enfermagem da PUC que tiveram um contato bem próximo com os problemas da população. Quando a gente está lá no centro, a gente não vê que a Goiânia é grande e tem uma vasta população. A gente não imagina que existem comunidades carentes aqui. E acaba quando a gente vem aqui, a gente vê que precisa de atenção nessas regiões também. Para os moradores do bairro, a presença da PUC Goiás no local muda o dia a dia. É muito bom, sabe? E para a criançada, além de atendimento médico e orientações odontológicas, teve ainda muita diversão. É muito bom, todo mundo acha legal e fica se divertindo muito. É bom quando o pessoal está aqui da PUC? Muito. Agora, os trabalhos de assistência aos moradores do JK vão dar um tempinho. Mas, para o segundo semestre, a programação já está pronta. As etapas seguintes agora são ainda mais abrangentes, são com iniciativas mais especializadas e vamos caminhando juntos. Há outros desafios, como a regularização fundiária, há aspectos de ordem política, econômica, há uma interlocução com os poderes constituídos. Isso, claro, que teremos que enfrentar também com a comunidade, não só para ela, mas com ela vamos dar passos seguintes para essa comunidade conquistar a sua plena cidadania.